Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado ouvinte, amigo, amiga, hoje dia 5 de janeiro, quarta-feira, o tema do programa é Não Tenham Medo, Sou Eu, que a graça e a misericórdia de Deus, que é Pai, nos sustente e nos dê coragem, especialmente nos momentos em que parecemos estar sozinhos e quando os ventos nos são contrários. O Evangelho traz um episódio diferenciado. Jesus despede os discípulos pelo mar e fica na praia para despedir o povo. Eles seguem sozinhos quase até a aurora. Jesus passa a noite em oração ao Pai. Marcos descreve no capítulo 6, versículos de 45 a 52, uma cena, uma situação real e concreta. Um pequeno barco, imaginemos assim, é um pequeno barco à noite, enfrentando o mar agitado e ventos contrários, com os doze discípulos amedrontados e sem o mestre, Jesus, para lhes dar segurança. Enfrentar a oposição, a perseguição e outras tantas dificuldades é comum na vida dos discípulos e de todos aqueles que se dispõem a viver a justiça e a paz, anunciar a boa nova, a salvação e implantar o reino de Deus. Praticar o ensinamento de Jesus pode se tornar um grande risco. Os discípulos de Jesus eram pessoas humildes, comuns. Mesmo estando com ele mais tempo, vendo os milagres, como tinham visto, a maravilha da multiplicação dos pães, eles não conseguiam compreender o projeto de Jesus nem alcançar seus planos futuros. Podemos supor que, em muitos momentos, tinham até mesmo dificuldades para crer e acolher Jesus como Messias, o Salvador. Eles tinham desejos de um reinado e de poder mais imediatos, para eles, libertação era vencer os romanos e escapar do seu julgo. Jesus vai se revelando aos poucos. Ele não se impõe na revelação. O pleno conhecimento de quem é Jesus acontecerá somente depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo lhes revelará toda a verdade. No evangelho de hoje, Jesus encoraja os discípulos e diz que não precisam ter medo. Fortalece seus corações vacilantes e os prepara para assumir a futura missão. O evangelho mostra ainda que Jesus encontrava sua força para a missão no diálogo e na oração. Depois de os despedir, subiu a uma montanha para orar. E é aí, na oração, que o discípulo encontra a motivação e a energia necessária para lutar e vencer as adversidades sem medo nem da escuridão nem das águas agitadas da vida. E olha que são muitas as águas agitadas em nossa existência. Nós podemos acreditar, mesmo nos momentos mais tenebrosos, Jesus está ao nosso lado dizendo não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Amado irmão, amada irmã, este Filho de Deus que amamos e que se apresenta a nós para que não nos tenhamos medo. Ele nos abençoa. Eu espero poder encontrar cada um de vocês no próximo programa. Fique com a paz e a bênção do Senhor. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas da sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação e inflamando-vos de amor pelos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.